Se não resolver as coisas com o Mariano agora, vocês vão se distanciar cada vez mais. É isso que eu quero. Tem certeza? Aurora, se o que você quer saber é se o caminho tá livre, vai em frente, vai fundo. A disputa pelo amor chega ao limite. Mariano, que bom. Feliz! Amanhã, 2h20 da tarde. Você enlouqueceu, imbecil. Você não vai se aproveitar da Teresa. Entenda que ela não te ama. Ela gosta de mim. Repete isso que eu vou quebrar a sua cara. Tereza.